Nós temos agora a nossa aula de artesanato, que sempre traz, gente, trabalhos lindos. E hoje, um trabalho muito legal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Estamos recebendo aqui pela primeira vez no Vida Plena, a artesã Nisse Fila Huang, para nos trazer uma dica e um trabalho que você vai com certeza gostar. Nisse, obrigada pela presença. Seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada a vocês pela oportunidade. E, gente, um trabalho rico, super elegante, a gente vai ensinar a fazer lustre. Isso, para você decorar a sua casa, para deixar a sua sala, ou a sala de estar bem mais bonita e legal. É simples, bonito e barato. Eu ia perguntar, Nisse, se você falou simples, quando eu olho um trabalho desse, eu falo, vai dar um trabalhão, eu não vou conseguir fazer. Eu consigo? Os materiais são simples? Consegue, sim. É bem simples, fácil de achar e fácil de fazer e gostoso. Ai, que ótimo. Aí sim, hein, gente? Então vamos aprender papel e caneta na mão. Lembrando que qualquer dúvida, daqui a pouquinho a gente passa o contato da Nisse, o nosso contato também, para que você participe, tire suas dúvidas. Mas a gente vai falar todos os materiais e vamos trazer aqui o passo a passo para você. Tá certo. A gente vai precisar de uma base, tá? Ela já vem furada para você fazer o seu lustre. Tá. Tá? Ela já vem toda furadinha. Vai precisar das contas de acrílicos, que é o castanha. Essa aqui eu vou trabalhar hoje com a número 14. Tá. Tá. O pessoal vai mostrar só um instantinho. Isso, pode deixar isso aqui, o pessoal vai mostrar. Tá. A gente tem vários tipos de peças que dá para fazer. Tem a castanha bisotê, que é de número 16, que ela é um pouco maior. Hoje a gente vai trabalhar com a 14. Tá, então eu vou mostrar só para o pessoal ter uma ideia da diferença, né? Dos tipos que existem. O pessoal vai mostrar para a gente? Essa daqui é a 14 e essa é a 16. E essa é a 16. E tem as ponteiras também que a gente pode estar trabalhando, tá? Essa aqui é uma ponteira pirulito. Tá. Uma ponteira pirulito. Uma ponteira grande. Tá. E uma ponteira pequena. Então você pode usar esses dois tipos. Variar e fazer tudo conforme você quiser, tá? Você vai escolher a peça e vai escolher qual é a base. Eu tenho a base octogonal, que ela tem a furação nas três camadas. Tá. E tenho a base quadrada, tá? Que ela também tem uma furação em uma camada ou nas três. Tá. Eu acho nos dois tipos, no caso. Sim, você acha nos dois tipos, tá? Então, o segredo aqui maior é você ter o passo a passo. Que é bem interessante que ele já vem marcado o número de quantidade de castanhas que vai em cada furo. Então, o mais trabalhoso que eu falo. Você fala, é fácil. Eu falo, é super fácil e gostoso de fazer. O problema é, assim, dar um pouquinho de trabalho na hora de montar as argolas. Tá. Mas, assim, trabalho, não dificuldade. Perfeito. Então, a gente vai começar. Tem a argolinha. A argolinha eu compro separadinha. Ok. Ó. Tá? Tá. E coloco a segunda. Ah, então eu vou colocar duas no... Duas no elinho. E fecho ele. Fechei. Pego o outro elinho. Essa é a parte que eu vou dizer que é a mais trabalhosa do serviço. Mas, naquele momento que você senta no sofá de casa... Você faz terapia. Vai fazendo ali, gente. Ó. Tá. E aí eu vou montar todas as minhas castanhas. Vou montando. Você senta lá na frente da TV, vai assistindo o nosso programa e vai montando. Perfeito. Ó. Fecho elas, tá? E vou fazendo a corrente. Fiz a corrente. Vou encaixar uma ponteira nossa. Essa aqui, no caso, eu vou trabalhar com a ponteira piruleto. Tá? Foi a que eu escolhi. Tem também um detalhe. A ponteira, a gente encontra ela de diversas cores. Ah, tá. Tá? Então você pode fazer combinando com a sua casa. Por exemplo, você tem uma parede rosa, você pode colocar ela rosa. Uma parede fumê. Fica muito bonito. Que legal. Tá? Aham. Ó. Encaixa a ponteira e finalizo. Ai, que linda. Já fica. Tá? Tá. E como que eu sei quantas? Vão. Então, agora é o segredinho, né? É o passo a passo. Então, a gente tem esse passo a passo, onde eu faço a quantidade que vai de castanha e sempre finalizo com uma ponteira. Tá. Certo? Então, o que eu oriento sempre as pessoas a fazer para que não dê errado? Pego o passo a passo, posiciono a peça no mesmo passo a passo e marco uma caneta. Marca texto. Perfeito. Marca texto não, desculpa. Aquelas permanentes de CD, né? Permanente, isso. Aí, no caso aqui, ó, é seis na primeira fileira, eu marco o número seis do ladinho. Tá? E cinco de cada lado. Então, número cinco e número cinco. Gente, a gente tá falando modelo, modelo, modelo. É isso aqui, quer ver? Que a gente vai mostrar pra você, pra você ter ideia do que a gente tá falando. Então, pessoal, mostra. Esse aqui são os números com a quantidade certinha que a gente tá fazendo. Isso. E aqui a Nisse está marcando. Mostra aqui pro lado, Nisse. Aqui, ó. Tá vendo? Cinco, cinco, seis no meio. Isso. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil, porque depois que você faz toda a marcação, é só você colocar a quantidade de peça em cada uma. Tá. Tá? Então, aqui, no caso, eu tenho que começar com o número seis. Depois que você pega uma prática em fazer, não tem mais necessidade de você tá marcando. Faz a primeira pra você ter aquela facilidade e não tá montando o trabalho. Então, eu fiz todos os meus cabos lá, emendei todos eles, todos eles, todos eles e fiz. Vou pegar um cabo de aço, que a gente vai precisar, tá? Ah, tem uns kits que a gente, que compram, que já vem tudo junto. Ah, é mais fácil. Você não precisa nem se preocupar, é bem prático, tá, gente? Ó, eu pego mais ou menos os dois centímetros de cabo de aço. Corto, tá? Fiz o meu, o meu, com seis, conforme eu queria, certo? Certo. Ó, passo o cabo de aço na última, porque a última eu não prendo, não coloco a argolinha. Só o cabo de aço e passo aqui embaixo. Se não der pro pessoal em casa ver, eu repito o procedimento. Tá, a gente faz duas vezes, que daí a gente garante. Isso, tudo sai bem direitinho. Passou aqui, eu vou usar um chip. Pra ver ali o cabo de aço passadinho. Perfeito. Tá? Eu vou passar um chip, essa é uma peça bem pequenininha, mas ela tem que ser pra ela poder segurar o nosso trabalho. Tá. Só pra vocês. Ela é bem pequenininha mesmo. O pessoal vai mostrar? Olha, gente, miudinha. Tá? Parece uma miçanguinha. Isso, ela é diferente do que vai no cabo de... no nylon, porque o nylon, ela é reta. E essa daqui, ela é abaulada exatamente pra fazer a sua fixação do cabo de aço. Ah, ótimo. Tá? E esse cabo de aço, qual que é o tamanho dele? A espessura? Ele é 15 libras. Tá. Tá? Então, é um cabo de aço revestido de 15 libras. Ó, coloquei. Ó, ela já ficou fixada. Certo? Certo. Agora, eu vou prender ela com o meu alicate. Amasso ela. Amassei. Fixei ela. Ó, que legal. Não sai mais. Não sai mais. Isso eu vou fazer em todos eles. Tá. Tá? Em todos eles eu vou fazer. Aí, eu fiz a primeira parte. Certo. Seguindo... Então, disso aqui, a gente vai pra cá. Isso. A gente já pula aqui uma parte grande. Eu já fiz todas as minhas castanhas, já emendei todas elas. E aí, eu vou colocando todos os fiozinhos. Uhum. Tá. Ah, ela tem que ficar maior. Isso, maior pra dar esse efeito de cascata nela. Uhum. Senão, eu não consigo dar esse efeito. Prendi todos. Eu gosto de colocar aqui e fazer a segunda parte. Tá. Vou fixar mais um. Não está na medida certa, tá? É só pro... Isso, o pessoal tem uma ideia de casa como é que faz. Tudo bem? Tá. Cabinho de aço. Passo nela. E vou... Então, o que que eu faço? Eu falei que começava sempre com seis, né? Eu procuro sempre a mesma posição pra que eu tenha uma referência. Uhum. E coloco no de baixo. No furinho de de baixo. Sai desse lado. Sai desse lado. E eu fixo ele novamente com o fixador. Acho que deu pro pessoal entender bem de casa. Esse furinho, gente, já vem na peça. Já vem na peça. Quando você compra, você vai ver aqui, ó. Ela já vem toda furadinha. Então, fica mais fácil. Tá vendo? Esses furinhos bem miudinhos que estão aqui, ó. De volta. São nesses furinhos que você vai encaixar. Então, não tem problema. Tá? Coloquei a... O fixador. O fixador. E aperto ele. Isso. Apertei ele já não solta mais. Vai ficar toda essa parte alta pra cima, tá? Quando eu tô fazendo. Aí, é só finalizar arrematando ele com o cabo de ar, com o alicate de corte ou com uma tesoura, tá, gente? Tá. Cortou aí, ele fica dado o acabamento certinho na peça. Certo. Tá? E aí, eu já vou adiantar bem o nosso serviço. Eu já vou mostrar ele pronto. Ah! Aí, depois de que eu coloco todas as peças, olha que lindo, gente. Aí, já vai ele bem. Tá? Então, é aqui que eu te falei. Que aqui, ó, eu tô usando a ponteira pirulito. Tá. Eu posso tá utilizando essas outras ponteiras também no lugar. Aham. Tá? Não tem problema nenhum. Certo. E aí, depois, pra ir colocar isso aqui... Esse aqui é um parafuso que vem pra fixação. Aham. E esse aqui no teto. Gente, é super fácil de instalar. Ah, é? Vou ser bem sincera. Eu instalo. Ah, certo. É tranquilo. E olha que eu tenho medo de energia elétrica. Desliga tudo, né, gente? Tira a energia e a segurança de perto. Esse daqui é o formato octagonal, certo? Isso. Topado. Aí, a gente também tem aqui no nosso cenário um quadrado, pra você ver como que fica bonito também. Ele fica maior. Enfim, gente, é um trabalho lindo que você vai poder fazer aí na sua casa. A Nisse, inclusive, trouxe um pra gente, pra gente sortear pra você aqui no Vida Plena. Então, aguarde. Em breve, a gente vai trazer um sorteio pra que você possa levar essa peça linda pra sua casa também. Olha, gente, que bonito o nosso trabalho de hoje. E, Nisse, quem tiver dúvidas, quiser saber do material, você falou de kits também. Como que faz? É isso. A gente tem o kit que a gente vende através da nossa loja virtual, pelo www.cantodoartesanato.com.br. E tem também o telefone onde vocês podem estar tirando as dúvidas, tá ligando, tá? Que é o 11-3311-9550, tá? E aí, a gente bate um papo, a gente conversa. O kit, ele vem com todo o material, todinho pra você fazer. Outra coisa, gente, eu não oriento, é uma coisa muito importante, tá? Usar, aqui a gente tá usando uma peça, ela é bem similar a um acrílico, é uma peça muito legal e é uma peça leve. Agora, não utilize nessa base o cristal, porque ele é muito pesado. O cristal, ele é um tipo de vidro, então ele pesa muito. E pesando, não vai dar pra gente poder estar utilizando essa base. Tá, e aí a gente... Tá bom? Essa fica a dica. Mas olha, gente, fica lindo o trabalho. Muito mais acessível também. Muito, é muito em conta. Então, vale a pena você fazer um belo presente também, que sabe, você descabe um novo talento. Nisso, obrigada. Volte mais vezes, continuar trazendo esse trabalho lindo. Tem outros modelos que ela faz também, a gente vai trazer outras dicas pra você. Tchau. 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 Tchau.